Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Eu sou o Pedro, eu sou a Edna e nós somos do Projeto Morada Nómades. Hoje estamos aqui em Curitiba e acabamos de chegar no Parque Tanguá. Vem com a gente! Roda a vinheta! O Parque Tanguá é aberto todos os dias, das 6h até as 20h. Aqui tem bistrô, ele fecha uma hora antes. Tem sanitários, estacionamentos, lagos, lanchonete, em volta de todo esse verde. É um lugar legal para vir passear num sábado, domingo, um dia que tenha tempo, com crianças, família. Durante a semana deve ser menos movimentado. É um lugar tranquilo, mas hoje domingo está bem movimentado. Vamos agora sair aqui do primeiro andar, nesta escada Caracol, e vamos lá em baixo ver o lago. Chegou! Entra aí! Que top! Tem ali uma queda de água, já o viste? Espetacular! Aqui é a parte das traseiras, do parque e deste lado. É! A parte de dianteira! A parte da frente, onde é a chegada, tem esta construção aqui. É um miradouro, né? É um miradouro gigante, com toda a volta. E muita gente aqui visitando. A galera de todos os estados aqui, né? Não é só de Curitiba. Ali em cima a gente falou com o pessoal de São Paulo. Outra galera do Rio. Rio Grande do Sul. É. E aí a gente falou aqui, ok? O que é a gente falou aqui? Não. Um… É. Um. 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 Fica com a gente indo até o final, vamos lá em baixo agora no lago Se você não é inscrito ainda já se inscreve aí, ativa o sininho e vem com a gente nessa viagem Olha o lago é lá em baixo olha Vamos no lago Olha tem um bichinho nadando lá Vamos agora descer para o lago, tem aqui um túnel de vegetação Olha que coisa fantástica Isto foi feito quando? Em 1996? Pessoa é ele Construíram este parque É um parque gratuito, está tudo limpinho, as pessoas respeitam Pelo menos pelo que nós temos visto O problema maior é que deixamos a Kombi no estacionamento aqui em cima E vamos precisar de subir tudo, tudo, tudo novamente até voltar a chegar cá em cima É bom que a gente já faz um treino Será que aguentamos? Aguenta, aguenta Este parque aqui é cheio de mirantes Nós vamos andando um pouquinho, mais um pouquinho e lá aparece mais um mirante Aqui está o próximo Consegue-se ver a cascata Ali do lado direito Eu acho que este mirante não dá acesso para outro lugar, é só o mirante? Eu também não sei, eu vejo ali em baixo que tem um caminho pelo meio da mata Estás a vendo? Olha é ali, olha Vamos lá Tem a descida aqui É um caminho todo em madeira Construído Muito bem feita O problema vai ser subir Aqui é a música A música Chegando aqui em baixo Já reparamos Com esta imagem fantástica Temos ali uma queda de água Temos uma gruta também ali no meio daquele rochedo enorme Olha bem, tem lá um passadiço Será que é aberto ao público ali? Então, ela acaba deste lado, talvez comece do outro lado do túnel E temos aqui um barzinho também Vamos lá beber uma água Será que há uma água? Acabamos de visitar o Parque Tanguá Parque muito bonito, grande, cheio de verde e de água E de pássaros E de pássaros Gostaste amor Gostei, o lugar é bem bacana, bem bonito de estar A gente se sente confortável E agora a gente quer aproveitar o parque lá no Jardim Botânico, não é isso? É, mas primeiro temos que subir tudo isto que descemos novamente É o exercício do dia hoje Vamos agora então em direção a Kombi Parque Tanguá Curitiba, Paraná Acabámos de subir Ao invés de ser suei a camisa, suei a cabeça Não tive que tirar o casaco Foi bom que foi aquele exercício diário E agora vamos para a Kombi Isso Em direção a? Jardim Botânico Jardim Botânico Penso que vamos conseguir pegar a parte da noite Que fica com iluminação Bora lá até o Jardim Botânico Rádio 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri